Centenas de docentes do Distrito de Lisboa pediram hoje ao Governo respeito pela profissão. Os professores pedem turmas mais pequenas e mais funcionários. Dizem que o que está em causa é a qualidade da aprendizagem dos alunos, mas também de vida dos profissionais. Turmas mais pequenas, naturalmente, para fazer um trabalho profissional digno, sério. As turmas não podem ser deste tamanho. Mais pessoal na escola, mais professores, mais auxiliares de educação educativa, porque realmente as crianças e os jovens precisam de muito acompanhamento. São carentes a todos os aspectos. E a escola, em muitos casos, é o único ponto de abrigo, o único ponto de referência que eles têm nas suas próprias vidas. O que é facto é que nós temos nas nossas escolas pessoas que precisam de muita atenção. E não é 20 alunos, 15 alunos, com um professor lá dentro ou um auxiliar que pode ajudar estas crianças. Isto é, de facto, indecente do ponto de vista político, do ponto de vista social. Isto é a degradação do ser humano. Os professores apontam ainda que a sobrelotação das turmas causa muitos episódios de violência. Temem pela própria segurança. É muito duro estar entre quatro paredes com adolescentes que nos gozam e maltratam desde que chegamos à escola, até o momento em que saímos. É muito duro e é muito triste. E há muita gente doente psicologicamente, como eu, precisamente porque não aguenta tanta agressividade. A proposta do governo, anunciada domingo à noite, em que afirma estar a verificar a legalidade do recurso a fundos de greve, será, para o PCP, mais uma forma de pressionar a classe docente. Eu acho que foi uma forma de pressionar. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. E já agora quer dizer que os professores não podem ser cobaias de uma tentativa de alteração à lei da greve. É isso que pode estar em causa. Já no sábado, dezenas de milhares de professores e pessoal não docente saíram à rua para participar no protesto promovido pelo Sindicato de Todos os Professores. Também a FEMPROF aponta para uma adesão superior a 90% no Distrito de Lisboa, com mais de uma centena de escolas encerradas.